Vem e arrebenta Calçada, estoura a janela Brincada, explode a retina Dilatada, escorre que a avenida te espera Entope a sua rua, abri o bueiro Desintegre, entulhe ao desespero Pra intervitar A ponte central Desafinando a rotina Desfilando alegoria Principal Já é noite Não se distraia O tempo fechou Não se distraia Com você Eu quero porque, quero porque Não se distraia Não se distraia Não se distraia Não se distraia Vem e blality Com você Procurando pedra pra tropeçar Se eu soubesse que tu vinha morena Segunda-feira de tarde Eu varria o terreiro morena Com galinhos de saudade Eu varria o terreiro morena Com galinhos de saudade Pra enfeitar o meu benzinho morena Que bem-vindo da cidade Que lástão forte me empreendeu Que fio de ouro ou de seda Costura meu nome no seu Minha alma Entre a mão dos filhos dos seus cabelos Um retrato grudado em meu peito Um patroa Um patroa Um patroa Agora pra sempre na teia Dos nossos destinos crescidos Nos nós sem mais desatar Um patroa Um patroa Se você ficar Eu juro juradinho Nunca mais Enjoar de você Se você ficar Eu juro juradinho Pensa num cara que anda feliz pra cachorro Mas penso assim Um cachorro pra lá de feliz Desde que te vi Que o chão não tem fundo O céu não tem fogo Cantarola e monte Quero caixas Quero caixas Quero caixas de papel Eu aprendei Pra aprender teu coração Eu aprendei pra aprender teu coração Todo que toque Mas eu não abro não Faço caixas Quero caixas de papel Eu aprendei pra aprender teu coração Só pra eu, só pra eu e mais ninguém De ser quem é, sou eu E eu não amo não Rebendo! Quando passei, beijo pela beijada E a gente dá ela na praia de passar E os cabos que nos deram Já não consigo nem dormir Se me der, com ela vou sonhar Pois faria tudo isso só pra te amar Te faço um capulé, quando tu for vir Te dou um café, quando se levantar Tô convidada, vou cavar com a tua sede Amar minha rede e vou te balançar Te faço um capulé, quando tu for vir Te dou um café, quando se levantar Tô convidada, vou cavar com a tua sede Amar minha rede e vou te balançar E vou te balançar Velando por mim Viestes com a natureza Com as mãos camponesas Plantadas em mim Viestes com a cara e a coragem Com malas viagens E dentro de mim Meu papel Despliquei a porta, abri janela E não esperei Sem controlar o tempo, calcular as horas Quando quiser, vem E senta hoje, amanhã ou qualquer noite Sem evitar Não tem melhor momento Que o instante Em que você está Caia 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 Quando suba ou precisa Saia Quando vem Tenter E guarda Traia Traga Caia Quando suba ou precisa Saia Quando vem Tenter E guarda Traia Traga Meu café é amado Trago Do teu cigarro caro Mas se quiser tudo bem Eu quero Eu já tá derretado Pros meus pensamentos Mas talvez o serve esteja errado O que não sutil efeito Eu já fiz de tudo O cheiro vai ser mentir E tá calado ao ponto Que hoje eu te esqueci Acho que vou me render Sabe aquele nosso pacto Não quer responder Foram tantos pecados Vem de novo É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para florir Todo mundo ama um dia E todo mundo chora Um dia a gente chega E o outro vai embora Cada um de nós Compõe a sua história E cada ser em si Carrega o dom de ser incapaz E sabe Minha garganta Ganha-te de os azuleiros Do quarto da cozinha Da sala de estar Veio madrugada Ver tuplar Teu sono Como um cão Sem dó Não me emponho a ladrar Atravesse o travesseiro Te revir pelo aberto Tua cabezinha o que? Se eu faço ela rodar Atravesse o travesseiro Te revir pelo aberto Tua cabezinha o que? Se eu faço ela rodar É que o rio do peixe tá me esperando E eu vou logo te avisando Que eu não tenho hora pra voltar Chega a curtir o sol e a natureza Relaxar na cachoeira Relaxar na cachoeira E ter a sensação de poder voar Pra mim o dia daqui um mês é uma década Mas eu sei que é só uma época Logo mais eu vou voltar E quando chegar eu vou curtir o todo sol na pedra Junto com minha galera E aquela jam pra amenizar Um band-balo, um violão e uma fogueira Me dando toda a certeza Que aqui é o meu lugar Alô, meu pensou Alô, meu pensou Alô, meu pensou Alô, meu pensou O meu chuveiro fica em cima do meu Eu tô cansado De tomar banho Com a água Com o meu rato Tô cansado De tomar banho Com a água Do teu rato Com a água Do teu rato Com a água Do teu rato O amor É uma mata Não teve jeito Não teve jeito não Pasquei todos os ricos Visitei uma carta ao monte Joguei cartas de tarus Com a água Do teu rato Com a água Obrigado.